Alô, Coari! A Uni Amazonas está na cidade com vários cursos de qualificação rápida e o melhor, tem a maior referência no mercado de trabalho, com cursos de qualificação profissional, que além das aulas, o aluno sai com certificado válido e com carta de recomendação para você ter seu período de estágio em um de nossos parceiros. Temos cursos como operador de caixa, repositor de supermercado, estoquista de supermercado, frentista e NR20, agente de portaria, auxiliar de farmácia e administração de medicamentos, auxiliar de cozinha e merendeira, maquiagem básica e profissional, designer de sobrancelha correna e muitos outros cursos para sua qualificação profissional. Para sua inscrição, você só precisa apenas da Xerox, do RG, CPF, mais o valor de R$ 5,00. Local de inscrição, novo polo da Uni Amazonas, no Itamaraty, Estrada Coari, Itapéua, número 16, em frente à escola Rui Alencar. Início das aulas, 16 de julho, faça já sua matrícula, 20 vagas para cada curso. Venha você também se qualificar na melhor rede de ensino de Coari. Uni Amazonas, criando oportunidades. Uni Amazonas